Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, está no ar o TCE Notícias e a gente começa esta primeira edição de 2017 lembrando que Guarantando Norte foi o sexto polo do Estado a receber o programa Democracia Ativa em 2016, gestão das câmaras municipais e os direitos e deveres dos vereadores foram alguns dos assuntos debatidos. Quer saber mais sobre isso? Eu acompanhei de perto o evento realizado lá na Câmara Municipal. Veja agora. Dona Leonardo, de 75 anos, é uma das pioneiras de Marcelândia, cidade distante, 710 quilômetros de Cuiabá e descansar não está nos planos dela. Vereadora de terceiro mandato, percorreu quase 200 quilômetros para comparecer ao programa Democracia Ativa em Guarantando Norte e assim adquirir mais conhecimento. E ela não pensa em parar tão cedo. Aprendendo mais, né, porque tudo vai mudando, tudo a lei, então temos que acompanhá-la, porque senão hoje, esse ano é um plano, o ano que vem seria outro, então a gente acompanhando, a gente está sabendo, está por dentro de tudo, né. Assim como Dona Leonardo, o vereador por Nova Santa Helena, Ingo Stipe, de 63 anos, também acredita que há sempre tempo para aprender. Afirmativa compartilhada pelo jovem Bruno Mena, de Matupá, que está no primeiro mandato, aos 26 anos. A gente nunca termina de aprender, a gente precisa aprender, eu acho que a gente continua, a vida é um aprendizado, né. Mas eu acho que o que mais motiva a gente de estar aqui é para deixar um legado para a nossa juventude, para os nossos filhos, para as pessoas. Sempre tive essa vontade de poder contribuir, de poder ajudar, e espero mesmo no momento que eu não estiver num ato político, não ser um político em si, ajudar em outras áreas, como um empresário, participando de clubes de serviço, em outras áreas, porque é importante, eu vejo, a população participar. Esses e outros vereadores, de oito municípios da região norte do estado, foram contemplados com uma programação especialmente voltada ao exercício parlamentar, como a importância do legislativo na elaboração das peças de planejamento, o cumprimento das leis de acesso à informação, da transparência e da improbidade administrativa, e o papel das câmaras, a fim de assegurar políticas públicas voltadas à criança e à juventude. Outros assuntos que renderam questionamentos por parte dos vereadores presentes aqui em Guarantã do Norte foram os direitos e deveres dos parlamentares, tanto os previstos na Constituição Federal e na legislação vigente, quanto nos regimentos e até mesmo nos entendimentos do Tribunal de Contas. Nesse sentido, foram pontuadas questões sobre a própria atividade parlamentar, imunidade, acumulação funcional e remuneratória, férias e gratificações, diárias e adiantamentos e ainda as verbas indenizatórias, assunto que frequentemente gera dúvidas. Prazos para eventual apresentação de prestação de contas ou relatórios de atividades desenvolvidas, em quais despesas a verba indenizatória pode ser empregada, a forma com que o vereador vai fazer essa prestação de contas ou apresentação desse relatório à Câmara Municipal. Isso são questões que são trazidas na lei e que o vereador tem que observar. A gestão das câmaras municipais também foi abordada, uma vez que o TCE recebe a prestação de contas de alguns atos administrativos registrados no Legislativo. Exemplo disso são as despesas da Câmara, que contam com um limite percentual dependendo do número de habitantes de cada cidade e os dispositivos previstos na lei de licitações. O secretário-chefe da consultoria técnica lembra que a prática equivocada dessas atribuições pode acarretar em sanções aos responsáveis. Por exemplo, o descumprimento dos limites, por exemplo, de gasto com pessoal, folha de pagamento, o descumprimento do próprio limite de gasto do Poder Legislativo, isso pode redundar em uma reprovação das contas. E reprovação das contas com eventual aplicação de sanções, com eventuais imposição de débito, ter que restituir recursos à municipalidade e também configurar na lista de ineligíveis que é apresentada pelo Tribunal de Contas ao Tribunal Regional Eleitoral quando das eleições municipais. Para os presidentes das câmaras de Mato Pá, Valdemar Frigieri, de Peixoto de Azevedo, Juranir Soares e de Guarantando Norte, Marcelo Lima de Medeiros, a disposição do TCE em levar esclarecimentos aos gestores sobre essas obrigações legais, incluindo os julgados do próprio tribunal, vai ajudar nas tomadas de decisões e, consequentemente, evitar o registro de falhas. O Tribunal de Contas vai sanar as dúvidas e vai falar o caminho é esse. Aí a pessoa, como gestor ou futuro gestor, tenho certeza que ele terá que traçar e caminhar junto com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Com certeza vai ajudar muito a Câmara de Vereadores, não só o presidente, mas sim todos os vereadores e os funcionários daquela Casa de Leis. Esse pronóstico foi um aprendizado excepcional e nos deixou com tranquilidade, com mais fôlego, com mais vontade de trabalhar e fiscalizar os órgãos públicos. Os vereadores são autoridades eleitas pela população, representam o poder legislativo e têm atribuições fundamentais e importantes. Uma delas compartilha conosco a responsabilidade de fiscalizar o poder executivo. Então nós precisamos estar juntos. Você sabia que é possível acompanhar como os gestores estão gastando o dinheiro recolhido por meio dos seus impostos? É isso mesmo. As ferramentas para exercer essa fiscalização foram repassadas durante o programa Consciência Cidadã, que esteve em Guarantã do Norte. Eu estive lá e acompanhei. Assista a reportagem. Guarantã do Norte também contou com uma programação especialmente voltada à população. Aproximadamente 400 pessoas prestigiaram o programa Consciência Cidadã, realizado aqui no Cerrado Centro de Eventos, em Guarantã do Norte. A oportunidade que todos tiveram para saber mais sobre os instrumentos de fiscalização e recursos públicos já existentes, inclusive os disponíveis no TCEA. E ainda esclarecer dúvidas relacionadas à gestão pública. O empoderamento da sociedade é muito importante, ainda mais em lugares distantes da capital, onde com certeza nós temos dificuldades para acessar as informações, para compreender o papel do cidadão nessa estrutura de controles, que é o controle interno, controle externo e controle social. E como o tribunal se dispõe a se deslocar com toda a sua equipe e vir o próprio presidente dialogar de forma aberta com a sociedade, isso reforça o nosso papel enquanto instrumento de cidadania, reforça também a ideia do que o tribunal quer ser um órgão orientador e que está cada vez mais perto da sociedade, visando sempre melhorar a qualidade da gestão, os resultados das políticas públicas e a qualidade de vida de todos os cidadãos de Mato Grosso. Adriano Otto, membro do Conselho do Fundeb em Guarantã, fez questão de comparecer ao evento, pois acredita que as informações vão servir para uma mudança real de atitude da população, afirmativa compartilhada pela professora Eliane Borré e pela dona de casa, Salma Pimentel. A população é a que sofre toda uma consequência do gerenciamento das políticas públicas. Então, desde a votação até a fiscalização, a sociedade tem que estar envolvida, ela tem que passar por esse caminho da conscientização de que ela é responsável. A gente fica dentro de casa e não sabe o que acontece, a gente vindo nessa reunião dá para perceber o que está acontecendo principalmente na nossa cidade. A partir do momento que nós fizemos a nossa parte, cada cidadão vai saber onde ele pode ir ou até onde ele tem que alcançar. Então, assim, conhecimento não ocupa lugar, porém, quem os tem consegue desenvolver suas atividades melhores. Para o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, é preciso que a população saia da inércia e deixe de esperar apenas o trabalho realizado pelos órgãos de controle. O caminho para o Brasil, evoluir a sua qualidade política, da sua representação política, a qualidade da gestão pública, é, na minha opinião, sem dúvida, a cidadania sendo exercida na sua interesa. Não adianta os órgãos de controle isoladamente tentar resolver essa questão. Então, é claro que pode minorar o problema, pode ajudar, mas o país só vai ter uma qualidade de gestão adequada quando a população realmente ter consciência do seu poder. Durante quase três horas, além de palestras, o público fez questionamentos sobre temas ligados à prestação dos serviços públicos em diversas áreas. Dúvidas que foram respondidas pelo presidente do TCE, a conselheiro Antônio Joaquim, pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, pelo procurador de contas Alisson Carvalho de Alencar e ainda pelo juiz e pelo promotor da cidade, Diego Hartmann e Marcelo Beato, respectivamente. Agora você confere como foi a sexta edição do ciclo de capacitação gestão eficaz realizado lá em Guarantã do Norte. Confira. Em meio ao ano eleitoral, gestores públicos registram dúvidas quanto ao período de transição de governos nos municípios. Por conta disso, o assunto faz parte da programação oficial do ciclo de capacitação gestão eficaz, evento realizado pelo Tribunal de Contas em todo o estado. O Guarantã do Norte foi o sexto município colo a receber essa iniciativa em 2016. Oportunidade em que gestores e servidores daqui e ainda sete cidades da região puderam conhecer as especificidades previstas na legislação durante a transição de governos e ainda sanar dúvidas sobre o assunto. Essa preparação é para não causar prejuízo no andamento da gestão e do interesse público e que a gestão pública é impessoal. Independente de quem é o prefeito, se tem os deveres, são os mesmos com a sociedade. O marco legal da transmissão de mandato ocorreu com a Lei Federal 10.609 de 2002. O TCE de Mato Grosso também editou uma resolução normativa com todas as etapas que devem ser seguidas nesse processo, sendo facultativo às prefeituras em caso de reeleição e obrigatório às câmaras municipais em todas as situações. A inobservância a esse dispositivo pode acarretar em penalização aos responsáveis. A aplicação de multas, a condenação, a inabilitação ao exercício de cargo público, o julgamento irregular das contas que será realizado no exercício subsequente. Então, são uma série de sanções que o Tribunal de Contas pode aplicar ao gestor que se recusa a implementar o processo de transição do mandato. Arnobio Vieira de Andrade, prefeito de Marcelândia de primeiro mandato, aos 77 anos, percorreu cerca de 200 quilômetros para buscar mais conhecimento sobre o assunto e elogiou a iniciativa do TCE, assim como a controladora interna de Matupá, Leonilda Jandra de Oliveira. O Tribunal de Contas, em tempos pretéritos, era visto como um carrasco, como o fiscalizador, aquele órgão que só punia. E hoje, ao contrário, hoje é um tribunal itinerante. Ele vai aos municípios, ele promove encontros como este, como essa gestão eficaz. Ele nos orienta, é um órgão orientador. E o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é referência para o Brasil. É algo de bom que deve ser copiado. É de suma importância, assim, que ela nos capacita de maneira que a gente consegue ter uma visão bem prática mesmo, né, da administração, né, não é só os olhos de uma questão teórica, né. Além desse assunto, o ciclo de capacitação gestão eficaz também abordou os aspectos gerais da lei da improbidade administrativa, contas públicas em final de mandato, formação de preços de referência em compras públicas, boas práticas na gestão da logística de medicamentos, sistema de registro de preços e formalização e gestão de contratos administrativos. O Tribunal Moderno, esse Tribunal do século XXI, ele tomou a decisão de que, de alguma forma, é preciso contribuir para que essas políticas públicas que são decididas pelos representantes da população, aqueles que foram eleitos, prefeitos, vereadores, governadores, prefeitos, deputados, a gente possa contribuir de alguma forma para que isso vire realidade. Então, esse tipo de capacitação de orientação é uma forma de melhorar a qualidade da gestão e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços públicos. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso